Bom, aqui para encerrar com um pouco de otimismo, nós temos que mencionar a atividade que foi feita na terça-feira passada, dia 10, na POSP. Um ato-debate pela anulação do impeachment, onde participaram vários filiados e simpatizantes do PT, organizações sindicais e sociais diversas e, logicamente, nós do PCO. O ato foi acima das expectativas, o ato foi convocado sem grande preparação, no comecinho do ano, dia 10, que é uma data onde, por incrível que pareça, mas é uma realidade, a maioria dos dirigentes sindicais e de organizações populares estão de férias, o que significa que essas próprias organizações estão de férias. É férias do movimento de luta da população. Então, é uma época ruim para você fazer um ato, etc. O auditório lotou completamente, esteve lá o ex-ministro da Dilma, o Eugênio Adagão, uma personalidade política com certo destaque, fez-se um excelente debate, está aí na internet para quem quiser ver, mas o mais importante não foi isso, queria destacar duas coisas que aconteceram naquele debate. Primeiro, o entusiasmo das pessoas que estiveram lá. No próprio debate eu falei, quando você faz uma atividade que está isolada da tendência geral dos acontecimentos, você chama lá no auditório da POSP, você lota as quatro primeiras fileiras de pessoas, todo mundo triste, aí aparece alguém da esquerda para fazer aquele discurso. Até agora nós apanhamos, mas a luta continua e quem sabe algum dia a gente bata. Mas o ato não foi assim, o ato estava entusiasmado. Vieram pessoas de outros estados que já estão marcando debates iguais a esse. Eu não sei se hoje ou ontem já estava para acontecer um debate igual em Brasília, já tem debate marcado em Minas Gerais, já tem debate marcado no Rio de Janeiro. Muitas pessoas estão pedindo orientação para formar comitês contra o golpe. No próprio ato nós vimos que os comitês já proliferaram, eles têm nomes, cada um tem o seu nome, por exemplo, tem comitê que se chama Comitê Vota Dilma, Comitê pela Anulação do Impeachment, Comitê pela Democracia, Comitê disso, Comitê daquilo. Mas estão aparecendo em vários lugares. E é uma iniciativa espontânea de pessoas que são, nem são muitas delas, militantes habituais do movimento popular ou do sindical ou qualquer coisa. São pessoas que, vendo a situação política, analisando a situação política, despertaram para uma luta que deixou todo mundo indignado, que é o golpe de Estado. É uma reação que vem de baixo, digamos assim, contra o golpe do Estado. Esse movimento, muito claramente, ele tende a se espalhar pelo Brasil, não há dúvida nenhuma. Nós temos que impulsionar o máximo possível isso daí, criar os comitês, estimular o pessoal a criar os comitês, ajudar, fazer debates, fazer manifestações, etc e tal. Está marcado até uma reunião dessas, um ato desses, para a formação de um comitê internacional na Europa contra o golpe que vai ser realizado na Holanda, no final de janeiro. Então, quer dizer, nós estamos aí diante de um movimento que decidiu não abaixar a bandeira, que decidiu não entregar os pontos, não procurar uma saída ilusória, mas levantar a luta contra o golpe, contra o impeachment. O movimento, nesse momento aqui, ele está todo concentrado em torno da anulação do impeachment. O que é uma coisa óbvia, porque, a princípio, o STF teria que julgar os processos que existem pedindo a anulação do impeachment. Nós mesmos do PCO, junto com outros setores, nós somos parte no processo da anulação do impeachment. Então, a tarefa do momento é de ampliar, multiplicar essas iniciativas pelo país inteiro. E a multiplicação dessas iniciativas, ela é extremamente fácil, há uma repercussão muito grande disso tudo, e está na hora de a gente adotar iniciativas de maior porte. Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção é que no debate do dia 10 vieram pessoas de vários estados. Isso aqui abre caminho para dentro de pouco tempo nós chamarmos aí uma conferência nacional de todos os comitês contra o golpe. Fazer uma conferência em Brasília, fazer um ato público em Brasília, etc. Nós estamos tirando o material, essa semana aqui, deve sair um cartaz contra o golpe pedindo a anulação do impeachment, vamos tirar um adesivo e vamos tirar outros materiais. Nesse momento aqui, a nossa preocupação é organizar o movimento e dar munição para fazer campanha de rua. Outra coisa importante sobre esse movimento é o seguinte, nesse momento, ele é um movimento que atinge, sobretudo, pessoas mais politizadas, de classe média, etc. e tal. Nós precisamos levar esse movimento aos trabalhadores, à periferia e tudo mais, se apoiando no fato de que os golpistas estão aí num ataque violentíssimo contra os trabalhadores. Acho que é uma coisa simples de fazer e esse movimento, ele pode ter uma transcendência muito grande na atual situação política. Obrigado. Obrigado.